O que por dentro é meu? Ai! A cabeça está doa mão. Precisa de mais, é? Não, passou até a remessa, esse aqui. Então, aí fica corrado, né? Aquele lá. A Deus tem coragem hoje, enfrentando o frio. Que meceu frio aqui, galera. Meceu gelado. E as outras, a gente está lavando a cabela. Misericorda era dessa. Olha, já esmalho, lavando o cabelo da rua. Vamos fazer coisa aí, ó. Depois é... Olha aí. Olha, só virou,到 aqui. Olha aí, só virou. Cara, nem 오늘 é uma de onaia. Ai, só virou. Ai, só virou. Só vira... Na da, não vamos pegar, só. Só dar, nem já risokoarão. Ah, garoto, hein? Tomiga, não, mira. Tomiga? Maravilha. Tá comendo, comendo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Foi velha água, Zé, tá bom? Rapaz, hoje tá frio demais aqui. Tu é doido, vai infernar. Vai lá gente, vamos compartilhar esse vídeo, todos os vídeos da Família Animada. Se inscrever e dar like aí gente, não super chato, que é uma caixa com pastal. Se quiser ser membro da Família Animada, vamos que vamos, da Família Animada galera. Vamos compartilhar os vídeos aí. Pra tudo ser... Pra me levar meu cabelo, que dizeram que depois eu... Ai, a porta quase me derruba aqui. Ave Maria. Vai, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. Tá com frio, é? Vai, Zé. Olha, aproveita e pega um palco e se moia logo, porque um frio desse é bom, água gelada. Faz bem pra saúde. Faz pra vocês. Eu só tomo um banho aqui, só se eu tiver sobrado na rua, vou tomar um banho agora aqui nesse frio. Nem as mãos, nem as mãos molham. Nem as mãos molham. Isso é mais. Eita porra, não faz isso mesmo. Pega aí a toalha. Mais o caso Bom, não basta Kim. Deixa eu pular coisa lá, vou pegar a água. Deixa eu ganhar na água. É só comer. Tá, era.